Música Veja só, só vira assim de manhã Vem nos dizer pra ser feliz pra sempre Que tudo vai ser diferente, basta olhar pro seu azul E toda a intensidão do mar Prova é que tudo faz sentido Quando aprendemos a amar Mas veja só, a felicidade está nas mãos De quem vive intensamente o verdadeiro amor Cada dia é uma canção Uma nova chance pra recomeçar Fazer tudo diferente, a vida passa de repente Nunca é tarde, nunca é tarde Nunca é tarde Música Veja só, só vira assim pode alegrar Acende a esperança É tempo de acreditar A corrida está no céu Da primavera pro verão São todos motivos pra sonhar Música 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 Nunca é tarde pra sonhar Nunca é tarde